Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo de volta ao curso de introdução ao Power Apps e a linguagem de programação Power FX. Na aula de hoje, iremos aprender a trabalhar com as funções de contagem. Para isso, eu criei uma tabela, uma lista no SharePoint, chamado dados produtos. Já importei essa lista aqui, essa lista, e a gente vai trabalhar com as funções count, countA, countIf e countRows. E de cara você já percebe que os resultados são diferentes. Por que são diferentes? O count, o que ele faz? Ele conta a quantidade de valores numéricos de uma tabela. Por isso que aqui eu tive que referenciar, na síntex, a tabela, ponto, a coluna que ele faz a contagem. Então, eu tive que colocar uma coluna numérica para satisfazer a condição. O countA, aqui ele conta os registros que não estão em branco. Então, aqui eu já pude colocar a tabela, ponto, o ID. Mesmo o ID sendo valores alfanuméricos. Então, o countA, ele vai contar a quantidade de valores de uma tabela, que não estão em branco, que são diferentes de branco. Por isso que, então, aqui nós temos o resultado 5. Porque nós temos 5 valores não em branco, dentro desta tabela, na coluna produto, que aqui corresponde ao ID. O countIF, ele tem que satisfazer uma condição. Então, dentro dele, a gente faz um pequeno SE. Então, conte-se a tabela dados produtos, a coluna quantidade, a coluna for igual a 9. O valor da coluna for igual a 9. Então, aqui o nosso resultado é 1. Por quê? Dentro da coluna, eu só tenho um valor com o número 9. Se eu tivesse, por exemplo, colocado 2, ele traria aqui 2 como resultado. Então, como o 9 tem apenas uma informação, um dado com o valor 9, ele trouxe apenas 1. E já o Couch Rows, ele vai fazer uma contagem geral dos registros que tem na tabela. Então, aqui está trazendo 5, porque nós temos 5 linhas dentro desta tabela. independente se todas estão preenchidas ou não, nesse caso, mesmo sendo em branco, ele conta como 5. Então, aqui ele conta sem nenhum tipo de exceção. Então, a diferença dele para o count A é que o count A vai contar os valores que não estão em branco. Já o count Rows, ele vai ignorar essa sentença. Ele vai fazer uma contagem geral. Tanto que o único argumento é a tabela. Ele faz uma contagem da tabela e não da coluna em específico. Então, nesta aula de hoje é isso. Nos vemos na próxima. Tchau. Tchau.